Boa noite, boa noite, boa noite, galerinha, tô aqui ó, aê, 96 pessoas, 110, boa noite! Chegamos ao plantão, até falhou, o plantão de notícias do Cantaê, onde nesta noite nós iremos divulgar os dois candidatos classificados para a próxima fase, vou bater um papo aqui antes com um convidado especial, e depois chamarei os dois candidatos classificados para essa live, para conversar com a gente, sem saberem quem foram as pessoas que passaram para a segunda fase do segundo programa, claro né, do primeiro programa já foram Otávio e Janaína, e nessa ordem, que é um sapo aqui, e agora vamos continuar com essa votação, é isso aí, bora lá! Galera, seguinte, primeiro de tudo, só apenas explicando rapidamente, nós tivemos um probleminha com o sistema de votação, tivemos que encerrá-la uma hora e meia antes do combinado, mas tá tudo certo, não, não aderi não Aninha, o cabelo tá naquela fase que tá crescendo e não tá tão legal ainda, então tá esquisito, então eu tô deixando aqui, já já eu tiro esse trem aqui, tá bom? Mas vamos lá! Tô tudo vermelho porque eu tava correndo, tô aqui com a camiseta do Capitão Unicórnio, que a vibe Rosariana fez pra mim aqui, que eu recebi no Rio de Janeiro na estreia do Candor da Turneira do Nação, e um abraço pra vibe, pra todos os fã-clubes que estão aqui também, abraço pra todos vocês aqui presentes, abraço pro Peligão, pro Sapo, valeu Peligão! Vamos continuar aqui, galera, primeiro de tudo, eu quero chamar um convidado ilustre, especial, como sempre, pra conversar com a gente, pra saber a opinião dele de como foi esse primeiro programa, né, cadê ele aqui, olha ele aqui, foi o segundo programa, né, foi o segundo programa, desculpa, vamos lá, atenda meu garoto, meu galã! Olha ele aí! Olha a luz aqui, pera aí que eu vou arrumar um negócio aqui. Olha só, Eduardo, tá na sauna, tá tudo embaçado. É, eu vou sair de lá, vou pra cá, vamos ver, vai melhorar aqui. Mas acho que seu celular tá caliente, tá caliente embaçado, Edu, dá uma olhada aí. Aê! 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 Salve, salve, pimpolhos e pimpolhas de Saron! É um prazer, meu galã, você tá bom? Não, galã não, pera aí, é um prazer inenarrável estar aqui com o meu galã, que voltou agora com esta barba, agora sim, uma barba de homem, diferente da minha, do meu cavanhaque, que era meio esquisito, com esse visual olenhador Daniel Boom. Você não sabe quem é o Daniel Boom, mas é antigo. Daniel Boom eu não sei, Eduardo, não é da minha época. Mas meu pai tá falando aquilo lá porque ele sabe, com certeza a galera reconhece. Mas tá tranquilo. Ô, Duzão, essa galera aqui tá curiosa pra saber o que você achou, cara, dessa segunda noite. O que você tá achando, aliás, do Cantaê em geral, cara, do programa? O que você tem sentido? Mas antes de falar do Cantaê, eu vou falar outra coisa, vou falar outra coisa, antes do Cantaê. Porque, ó, vou falar um negócio pra você, esse negócio de live, né, cara, é live pra cá, live pra lá, e o pessoal do sertanejo, todo mundo bebendo cerveja, caindo pelos cantos, mas foi sucesso, não foi? Foi pra caramba. Foi pra caramba. Mas eu tava lendo um negócio esquisito aqui, Bruno, queria perguntar o que você acha, porque diz que as empresas de cerveja foram atrás também do pessoal do funk, né? Pô, vou patrocinar, o sertanejo deu certo, vou patrocinar o pessoal do funk, como é que é o nome mesmo, quando fala que não é funkeiro, é... O cara, ele é o que que ele é, mesmo? MC, né? MC. E foram e tentaram, e você acredita que não conseguiram, rapaz? Chegaram pra um MC lá, o cara só quer vinho, só, não quer mais cerveja, só quer vinho. Olha só, Eduardo. É sensacional. Que ósseo. Tinha pimpiolhos e pimpolhos, gente, cara. Já comecei com meu stand-up. Quem gostou, bate palma da piada aí. Quem gostou, bate palma, só pra ver aí, você vai ver que foi bop total. Quem não gostou, manda uma mãozinha pra baixo aí também. Ah lá, só cacacá, bicho aí, nossa. Ó, tá o pessoal do Paraguai já entrando aqui, que piada péssima, imagina, ótima. Bora. É MC, esconderam aqui. Então, o que que eu tinha que falar mesmo, Bruno? Produzão, falar do Cantaê, falar do motivo que essa galera tá aqui. Querer saber, cara, de você, os destaques pra você, assim, o que que tá te destacando no Cantaê, em termos de o que que tá te trazendo, de sensação, de sentimento. Fala aí pra galera suas impressões dos dois primeiros programas. Vamos lá. Primeira coisa, cara, era uma ideia, né, que era meio arriscada. A gente não sabia se ia funcionar, não ia funcionar. E aí, quando eu comecei a ver os convidados que estavam, que foram selecionados, né, que eu fui ver um atrás do outro, cara. Não é que eu passei uma tarde, eu falei, cara, que divertido é isso? Olhar as pessoas cantando, um monte de gente diferente, sem produção, cada um na sua casa, do seu jeito, com a sua autenticidade. Eu falei, cara, eu passei uma tarde que eu assisti os 30 de uma vez só. Eu falei, moça, cara, esse treco é divertido, vai dar certo. Porque eu acho que o mais importante, assim, de ver quem é melhor ou pior, assim, eu acho que é as pessoas se divertirem, né? Olhar, conhecer os outros e ver, ah, pô, gostei desse aqui. E aí, tem uns que são mais engraçados, outros que são mais sérios. Enfim, aí foi uma surpresa, a gente acabou vendo quanto cara bom tem por aí, bicho. Inacreditável, assim, gente muito, muito boa mesmo, e que pega um violãozinho, às vezes uns tocam pra caramba, outros tem mais dificuldade, mas mesmo assim tem uma emoção, tem um negócio que mexe. Eu achei que o programa foi muito legal até agora, eu já sei, já vi alguns outros candidatos que foram classificados, né, que eu participei ali também depois. E, pô, aí a galera vai se surpreender com quanta gente bacana tem, né? E o importante é esse, né? Ver quem é melhor, nada, é todo mundo poder mostrar também um pouquinho do seu talento e a gente se divertir, não é isso, meu Galá? Com certeza. E, Duduzão, como é que tá sendo os seus hangouts, tá, galera? Tipo assim, a dificuldade pra gravar quatro marmanhos com cabeça de criança pra tentar gravar os programas. Tá legal? Tá fácil? Tá muito bom, mas é que o pessoal não vai ter o privilégio de ver os erros de gravação. Que são sensacionais, que são sensacionais. Quatro caras idiotas gravando ao mesmo tempo, né, e vai não dar a coisa certa, né? Tudo moleques de 40 anos. É isso aí, Duduzão. Duduzão, queria saber, tem novidade essa semana no canal do Rosa? Tem coisa nova pra chegar? Tem amanhã, né, rapaziada? Amanhã a gente vai lançar um vídeo da Antes, que é aquele vídeo típico que a gente tá fazendo da turnê Fique em Casa, né? Então, é uma versão nova, é uma versão diferente da que vocês têm no disco. Uma versão acústica, vamos dizer, é acústica. É isso aí, é isso aí. Cada um gravou na sua casa, filmou com o seu próprio celular. A gente tá ficando bom, né? Porque agora já tem dois ângulos, né? Tá ficando tipo... Não, tá chique, tá ficando demais. Tá bonito. É gravação amadora mesmo, de celular, pra que a gente possa, né, se juntar aí um pouquinho e passar um conteúdo com a galera. Que a gente tá com saudade das pessoas e as pessoas estão falando que estão com saudade de ver a gente tocar também, né? É, é verdade, é verdade. Tá me doendo no coração, viu, Duduzão? Tô com saudade de pegar a estrada, entrar naquele busão, ver o gravão roncar, acordar a galera, chegar no hotel, ver a galera já esperando a gente, ir pro show, então, nem se fala, cara. Tô sentindo falta mesmo, cara. Teve uma pessoa aqui que perguntou se vai ter cantaê no que vem. Pô, Duduzão, vai depender desse ano, né, Duduzão? Depender do que a gente tá fazendo aqui, claro, da resposta do público, que tá sendo ótima até agora, né? Não tem nem o que falar e vai depender da circunstância, né, cara? Vamos ver o que a gente faz, que a gente apronta, de repente a gente consegue investir nesse formato aí, melhorar esse formato, fazer ele chegar a mais pessoas. Eu não sei, tô aberto, cara. Acho que tá sendo legal pra gente, né, cara? De repente tudo pode acontecer. De repente ano que vem, né, que pode ser que tenha acabado, a gente espera que sem o isolamento, a gente possa fazer um negócio até mais legal, né? Ter, de repente, pô, a banda, chamar os convidados, classificado no palco, já pode invocar, né? Esse é o plano, cara. Se tudo der certo, essa é a ideia. Essa é a ideia. Uma TVzona passando na casa da galera. Pô, já pensou? Pode ser legal. E agora que tem que fazer live, live pra cá, live pra lá, de repente faz o programa ao vivo. Já pensou? Faz o programa ao vivo. Agora todo mundo tem que comprar equipamento de live, de repente ano que vem a gente já faz ao vivo. Mas chega de derrota, o pessoal não quer me ver falar. O pessoal não quer me ouvir falar. O pessoal quer saber quem ganhou, quem foram os dois classificados da segunda, da segunda não, da terceira, da segunda, né? Tô louco, mano. Tô louco. Na segunda eliminatória. Na segunda eliminatória. Na primeira a gente teve a Janaína e o Otávio. Não é isso? Sim, Janaína e o Otávio. O Otávio em primeiro lugar, a Janaína em segundo, e classificaram com os dois mais bem votados. E agora hoje tem mais dois nomes aí, muito especiais. Ó, e eu tô vendo aqui, ó, ó. Eu, meu querido do Paraguai, chegou aqui também. A galera do Paraguai tá em massa aqui, por causa do Hugo, né? O Hugo tá pedindo pra você pronunciar o nome dele, José Alvinho. O Otávio, o Otávio, o Otávio, o Otávio. O Otávio, só pra perguntar uma coisa pra você. O que a Larissa e a Giovana estão achando do Cantaê, cara? Ó, a Giovana tá achando que ela é muito pequena ainda e ela só não sabe nada. A Larissa tá detestando. Tá? E não é culpa de vocês, candidatos, não. É porque eu tenho que gravar o programa à noite. E ela fala, papai, vamos brincar, vamos brincar. Eu quero você. Papai, vamos brincar. Sai daí, sai daí. Seus amigos são chatos. Vem brincar. Então, ela não gosta do Cantaê. É que eu fico com ela. Eu concordo com a Larissa. Eu concordo com a Larissa. Mas eu pedi a licença pra Larissa pra gente terminar esse programa bonito. Fazer que tem muito Cantaê pela frente. Então, vamos divulgar, seu Duzão. Vamos divulgar. Vou chamar aqui. Fazer um suspense. E a galera vai saber assim que eu divulgar. Chamar os caras aqui pra live. Beleza? Então, eu me vou. Eu me vou, mim. Eu me vou, mim. Eu me vou, mim. Eu, para o além. Me dando beijos a todos vocês que estão aí. As pessoas. Tô com saudade de vocês. Muitos daqui que eu estou vendo, eu conheço. E outros não. Mas, prazer. Um grande beijo. Fica no coração. Se cuidem. Que o negócio tá sério aqui em São Paulo. Tá morrendo bastante gente. Tá muito triste. Então, se cuidem aí o máximo possível. E que a gente atravesse isso. Nos divertindo juntos e saudáveis. Beleza? Beijo no coração aí de três. Tchau, tchau. Beijo, Duzão. Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Gente, seguinte, ó. Aliás, quero convidar todos vocês a ficarem para uma próxima live que vai rolar daqui a pouquinho no canal da Vibe Rosariana. Vai rolar uma live com o Grevão. É isso mesmo, Vibe? É isso mesmo, Tony? Eu não sei se o Tony tá aqui, se tem alguém da Vibe aqui. Mas eu tinha visto aqui antes, por isso que eu tô perguntando. Mas vai rolar uma live, então, depois. Dudu com o Grevão, um talk show, umas brincadeiras aí. Então, fiquem aí ligados. Que logo depois dessa live aqui vai começar. Então, entretenimento pra vocês. O Capitão Unicórnio, então, vai chamar os dois candidatos, né? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Não sei. Né? Dois homens? Duas mulheres? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Um homem? Sei lá o que que é. Vamos chamar daqui a pouquinho, né? E a única coisa, só lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal. Amanhã estreia vídeo novo. Amanhã estreia antes. Então, antes estreia amanhã. Então, antes estreia depois. É isso aí. Não, tá igual do Kevin, né? Tá ruim. Mas é isso aí, então, galera. Daqui a pouquinho tem o Vibecast. O Vibecast não, né? É o programa da Vibe. O Vibecast é outra coisa. É o programa ao vivo. É a live da Vibe com o Grevão. É isso mesmo. Vamos lá, então. Sem mais delongas, eu quero apresentar... Olha, a votação foi acirrada, tá? Dessa vez mais que a outra, né? A diferença de votos do segundo pro terceiro colocado foi pequena, foi menos de 100 votos. Ou seja, cara, acirradíssimo. Nós tivemos, na primeira hora, um candidato disparou. Aí um candidato chegou, começou a brincadeira ali, briga pela liderança. E aí os candidatos que estavam atrás. A gente estava muito atrás. De repente começou a crescer, crescer, crescer. E hoje eu vou ter o privilégio de chamar essas duas pessoas pra vocês verem agora. Em segundo lugar, com 4.060 votos, o primeiro classificado para a segunda fase, né? Primeiro dos dois que eu vou anunciar hoje. É, 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 é... Alô, senhor Yuri Sampaio! Aê, muito bem, cara. Boa noite aí pra você, Yuri. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, mano. Melhor agora, mano. Tá me ouvindo bem ou não? Tô ouvindo, mano. Tô ouvindo. Perfeito, Yuri. Vamos lá, cara. Vou fazer a primeira pergunta. Tá contente? Tá feliz? Tá rolando legal o programa pra você? Demais, cara. Mano, na verdade, sem nem o que dizer, velho. Conta pra galera aí, cara. O que que tá mudando aí pra você? Como é que tá? O que que você tem sentido aí nas redes sociais? A galera tem procurado você? Tem falado com você? Mandado mensagem? Como é que tá? Eu tenho recebido tanto carinho de tanta gente, cara, que eu tô ficando mimado. Eu já falei isso pra galera, sabe? Muitas mensagens, assim, de força, tá ligado? Pessoas querendo saber, assim, de tudo sobre mim. Cara, tem sido, assim, surreal, mano. Eu que sou uma pessoa que sempre vivia muito em casa, muito reservada e ter, assim, essa repercussão tão carinhosa, né? Os fãs do Rosa são muito legais, cara, sabe? Então, tem sido muito gratificante. Nem sei se mereço. Que legal, amor. Pô, como não, cara? 4.060 pessoas acharam que sim. Então, tá muito bem. Cara, tô muito feliz, né? Com todos os candidatos que mandaram, mas tô muito feliz. Particularmente porque a música que você escolheu foi Amor e o Autor, que é uma música que eu amo, né, cara? Que quando eu mostrei pros meninos, cara, todo mundo adorou de cara. É uma música que tem muita verdade do que foi esse último ano pra gente, como banda, né? Do que a gente notou, do que é realmente válido. Foi uma apresentação brilhante. E agora, se você me permite, senhor Yuri, aqui eu vou fazer algumas considerações pro seu, pro próximo vídeo, tá bom? Ok. Muita gente falou, e eu acho que eu concordo com elas, que a única coisa que não te privilegiou nessa gravação foi o lugar que você gravou, que o Reverb jogou tudo um pouco pro fundo. Então, na próxima gravação, trata de achar um lugar mais seco, rapaz, um lugar mais na cara aí. É, porque tua voz tava rasgando bonita e às vezes tava muito no fundo. Salve, galera! A live caiu, acho que foi minha conexão aqui. Não sei se foi a minha ou a do Yuri, mas vou chamar o Yuri de novo aqui. Pera aí. Vamos ver se ele aparece aqui. Ah, ele aqui. Vamos lá. Paguei Wi-Fi, paguei sim, cara. Ô, Yuri, desculpa, mano, desculpa. A Wi-Fi caiu aqui, cara. Mas vamos lá. Mais uma vez, parabéns. Sua voz é incrível. A gente até falou no programa, brincou bastante com a parada, né? Falou assim, lembra bastante. Eu achei, né? E isso é um elogio, não é um... Aí, tá me ouvindo ainda ou não? Aê, agora. Isso é um elogio. Eu achei que ela tem um nike bem de cantor, tipo o Chris Cornell, tipo o André Leite. Eu achei fantástico, cara. Não sei se são referências pra você, mas são pessoas que eu senti muita referência, assim, na sua voz natural, assim, né? Naturalmente falando. E a gente achou muito massa, cara, né? Muito fantástico isso, cara. Então, próxima gravação, a sugestão, com carinho que eu te dou, claro, né? Porque eu acho que é legal também dar as sugestões. Vê o lugar que você vai gravar pra não deixar a tua voz ser atrapalhada pela acústica do ambiente, cara. Fechou? Realmente, cara, depois eu fui ver o vídeo e falei, cara, a acústica do som do vídeo não tá muito boa. Aí fiquei naquele estado de nervo. Mano, agora ferrou, agora ferrou. Mas que bom que deu certo. Não, cara, arrebentou. Foi lindo. A gente fala justamente que, cara, teve um concurso do Mauro que eu participei e a primeira vez que eu gravei, cara, depois até refiz o vídeo, porque quando eu ia mandar, eu vi que eu tinha mandado no formato errado, mas depois eu até postei no meu canal do YouTube. Depois vocês dão uma olhada lá, galera. Eu gravei na cozinha, cara, e a música tava muito melhor cantada lá do que o vídeo que eu mandei, de fato, pro Mauro, que eu fiquei em terceiro na competição, né? Ficou muito melhor. Só que, cara, a acústica matou a minha voz, mano. Não dava. Ficava um eco, minha voz jogava pra trás. Então, tipo assim, eu fiquei com dor no coração, tive que refazer o vídeo. Não ficou tão legal quanto o outro, mas pelo menos a voz tava na cara, tava bonita e aí dava pra soltar. Então, assim, o lugar onde você vai gravar influencia muito. Tá todo mundo com a mesma condição de gravar, sem tratamento, sem nada. Então, aproveita, capricha. Pro próximo fase, a gente vai divulgar isso ainda, mas qualquer música do Rosa do Sarão vai estar valendo, não é somente do Lulação. Então, já prepara a próxima música e rebenta. Beleza, Yuri? Com certeza. Beleza, irmão. Muito obrigado, viu, Bruno? Tampiro, parabéns, sucesso. Desfrute aí da classificação. A gente tá muito feliz. E juízo, meu querido. Agora, cuida dessa voz aí pra próximo programa. Ela tá 100% aí, mais uma vez. Emocionar a gente. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Valeu. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Com 40.060 votos, o senhor Yuri Sampaio, que foi quem disparou. O Yuri disparou no começo. Os votos pra ele estavam sempre na frente. Bem na frente da galera, né? A galera toda mobilizada pra votar no Yuri mesmo. Foi bem legal o modo como o público abraçou o Yuri na votação. Isso mostra muito daquilo que a gente diz, né? Um grande artista tem muito mais do que simplesmente técnica, do que emocionar. Na verdade, tem aquele lance dele se conectar com o público. De ele, de fato, ter alguma coisa que chama a atenção da galera. Esse é o grande artista. E o Yuri provou aí que a atenção do povo ele ganhou. No mínimo, né? Fora as qualidades dele. Agora vamos lá. O próximo nome que eu vou anunciar aqui. Sobraram mais quatro nomes. Quero anunciar antes disso. Fazer que nem o Geocléber. Para, 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 para. Antes de anunciar, quero mostrar mais uma vez essa camiseta belíssima do Capitão Unicórnio que a galera da Vibe me presenteou. Muito obrigado. Muito feliz. Eu acho que, será que sorriu o Capitão Unicórnio? Por causa daquela roupa que eu usei do Pedro lá do... Oba! Que eu fiz aquele desenho, aquela dancinha horrível. Que era o pijama dele. Não sei se é por isso. Mas gostei. Bem, gusta. Agora vamos para o próximo nome. Vamos lá, galera. Daqui a pouquinho, estou falando da camiseta agora que eu lembrei. Sou uma anta, né? Estou falando disso porque daqui a pouquinho tem Live da Vibe. Quase um trabalinho agora. Live da Vibe, Live da Vibe, Live da Vibe. Live da Vibe com o Sr. Wellington. Rogério, é. O Wellington Rogério Greve. O Grevão também é Rogério, para quem não sabe. E agora, a primeira colocada é esta pessoa aqui que eu vou chamar agora. A primeira posição ficou com uma pessoa que obteve 4.685 votos. Essa pessoa teve uma mobilização incrível, principalmente no último dia. E começou a disparar, 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 disparar. E mostrou que aquele ditado de cavalo paraguaio não existe. Na verdade, cavalo paraguaio corre e corre muito. Estou falando com ele. Pior que eu já estraguei a surpresa e ele ainda não aceitou. Grande, Hugo Irraçava. Está certo o nome, Hugão? Certo. Está correto. Grande, Hugão. Uma boa noite para você. Meus parabéns pela primeira colocação, pela classificação para a segunda fase. Dá boa noite para a galera aí. Conta o que você está sentindo, rapaz. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, perdão. Aqui é boa tarde. Temos 19h22 na hora aqui em Paraguai. Uma hora antes. No Brasil já é boa noite. Depois das seis e meia já é boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente do Brasil. Boa noite. Os arianos aqui. Estou muito contente, muito feliz de ter a oportunidade, falo bem, de estar mais perto da banda que eu amo, que é a banda Rosa de Saron, que mudou a minha vida toda. E muito feliz, cara. Não sei o que dizer, não sei o que falar, não sei o que dizer. Saludos a todos os paraguaios. Agora em espanhol. Boa noite. Saludos a todos os paraguaios, a todos os amigos que me ajudaram em esta campanha. A toditos. Aí Alberto, ao grupo de Ueta, unidos em tu amor, a todos os músicos católicos de Paraguai. Muitíssimas gracias. Canção nova Brasil, canção nova Paraguai. Todo mundo ajudando-me. Todo mundo ajudando, Bruno. Muito obrigado a todos. A minha meia gostam muito da forma que é cantado sobre a dúvida. Para mim foi uma honra, cara. Para mim foi uma honra. Foi lindo. Eu queria te perguntar, Hugo, porque assim, o que chamou a atenção da gente, mais ainda do que essa voz belíssima, a sua forma de cantar, foi o seu testemunho mesmo, cara. Foi a sua forma falando ali sobre só da meia-noite, né, cara. Eu queria te perguntar, Hugo, cara, você é missionário católico mesmo? Você já canta? Você já vive de missão já há algum tempo? É isso? Sim, sim, Bruno. Desde pequenininho, eu aprendi a tocar na missa, cara. Na missa, na capela aí do bairro. Comecei cedo mesmo. Comecei a tocar o tamborzinho, viu? A percussão na missa. Depois o violão. E depois já tocando com as bandas locais. Aliás, trabalho com muitas bandas. Guitarra, sim. Guitarra mesmo. Guitarra mesmo. Que legal, cara. Que massa. Hugo, gostei muito, cara. Achei uma interpretação linda. Achei a forma como você tocou, a forma como você cantou. Seu timbre é bem autêntico. Obrigado. A gente está muito feliz encontrar pessoas nesse concurso que não imitam ninguém, cara. Que cantam de fato, que têm uma personalidade e se sobressaem com a sua personalidade, cara. Eu me identifico muito, né, porque quando eu entrei no Rosa, tinha muita essa dúvida, né, cara. Pô, vai mudar muito? Não vai mudar, cara? E eu lembro que a coisa que eu... A regra que eu coloquei pra mim é assim. Eu vou ser o Bruno. Eu vou ser eu. Eu vou ser tudo que eu sempre gosto. Eu não vou me adequar, na verdade, no sentido de copiar. E sim, vou me adequar a um estilo e vou entrar dentro da linguagem dessa banda que eu tanto amo, que eu já sigo, mas que eu preciso me adaptar sem perder a minha originalidade. E eu fico feliz de ver pessoas, cara, que sabem fazer isso também. Que sabem. Isso não é fácil. A gente tende sempre a... Quando a gente aprende a cantar uma música, principalmente se a gente ainda não tem uma carreira muito conhecida, a gente tende, às vezes, a absorver a forma da pessoa cantar e copiar os trejetos. Eu, pelo menos, sou assim. Primeiramente, quando eu vou tirar uma música de um cantor, a primeira coisa que eu faço é tentar entender a linguagem dele e cantar, tentar imitar, literalmente, o cantor. E depois eu trago pra mim. E eu gostei, cara, que esse domínio e essa capacidade de perceber a música, ao mesmo tempo, torná-la sua, foi algo que você fez com muita propriedade e não é à toa que você conseguiu tantos votos. Eu queria te parabenizar, cara, porque a galera te abraçou, tá te adorando e boa sorte pra segunda fase. Como eu disse já pro Yuri, agora já prepara a segunda canção. Vai ser no mesmo esquema dessa primeira fase. O galera que tá assistindo mora em um minuto e meio de música, só que agora tá liberado músicas do Rosa em geral. E eu tenho certeza que o Hugo vai emocionar a gente aí na próxima fase. Parabéns, Hugo. Deus te abençoe. Deus te bendiga. Muito obrigado. Torço muito aí pela sua felicidade, independente do concurso, cara. O Canta E é feito pra vocês, pra vocês mostrarem a voz de vocês, dar oportunidade, como o Grevão sempre fala e fala muito bem. O mais lindo disso tudo é ver vocês aí com brilho nos olhos e mostrando o trabalho de vocês, emocionando e transformando as vidas. O que vocês fazem, vocês podem não saber, mas quando vocês se colocam num concurso desse e ainda se colocam pra cantar uma canção cristã, uma canção, nesse caso, do Rosa, vocês estão se unindo a várias vozes que estão ainda comprometidas com Cristo e com vontade de transformar a vida. Então, parabéns. Tamo junto. Somos irmãos aí nessa caminhada e te desejo sucesso aí no programa. Valeu. Muito obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado, gente, também, a todos os participantes que foram muito amáveis comigo. E, nada, obrigado pelo carinho ao povo brasileiro, ao povo paraguaio. Graças a todos os paraguaíos por o carinho também. Muitas gracias, de verdade. Valeu. Muito bem, Hugo. Assim, aproveitando que você está aqui, eu quero aproveitar e agradecer os três participantes que tão bem abrilhantaram, né? A Lua, que cantou com uma forma divina um dia. A primeira vez que eu ouvi, eu me emocionei. Eu caí em lágrimas aqui em casa. Tem um talento imenso e meus parabéns a ela. Que Deus abençoe. Lembrando que para todos os candidatos desse ano, as inscrições do Cantaê vão estar abertas ano que vem também para os candidatos que já participaram. Então, estou muito feliz. Parabéns. Muito obrigado. Muito me honrou, Lua, a sua escolha da música. Quero agradecer ao Luiz que lá da Nova Zelândia se importou em mandar uma mensagem, em mandar o vídeo, claro, de inscrição, mas mandando uma mensagem para a banda, dizendo naquele vídeo de um minuto de apresentação palavras tão doces, tão lindas, tão gentis. Um cara que eu me tornei fã. O cara tem um canal de músicas católicas na Nova Zelândia. Cara, é como se fosse, de fato, uma vela acesa no meio de uma escuridão. O cara se compromete no lugar estrangeiro a cantar músicas cristãs e portugueses naquele lugar. É lindo, cara. É lindo demais. Muito me honrou, Luiz, também a forma como você cantou sobre a dúvida. Estou muito feliz, muito orgulhoso de você, do teu trabalho. Muito feliz. Orgulhoso não porque eu tenho algum dedo nisso, mas na verdade o orgulho branco meu aqui para você. O orgulho bom, o orgulho aberto, claro, para você aqui. Ao mesmo tempo, cara, a Lizane também, que teve o apoio da galera lá do... Começou a crescer. Você canta muito, cantou Sonho da Brilha, a capela. Estava ruim, ela estava muito ruim, ela disse no vídeo, inclusive, estava gripada, estava com a voz mais anasalada e quebrou tudo. Infelizmente, é só um concurso de votação, né, Hugo? Então, de fato, só duas pessoas se classificam, mas isso não quer dizer que a performance de um foi pior que a outra, quer dizer que as pessoas abraçaram e foi para frente. Eu estou orgulhoso de todos vocês, cinco, muito feliz, que vocês colocaram essas músicas do Lonação matando no peito, assim e falaram que essa canção é minha e cantaram cada um com o seu jeito, com muita originalidade. Parabéns a cada um de vocês e a você, Ogão. Aproveita, cara, hoje vai ter muita dança paraguaia aí com muita alegria aí. Muita dança, muita polca, muito guarani também. A UJ, graças, obrigado. Valeu, saludos a todos os paraguaios, muito obrigado a vocês, Deus abençoe e a gente se encontra na segunda fase, Ogão, um beijo, valeu, tamo junto. Um abraço, valeu. Valeu. É isso aí, muchachos e muchachas, estou muito feliz. Eu não falo bem espanhol, José Ramírez 26, grande José Ramírez, meu amigo aí, desde que eu entrei no Rosa, me manda mensagem, a gente virou amigos aí de rede social. José, eu não falo bem, tu lo sabes, pero eu tento, espero que tu consigas compreender um pouco do que do que eu tento fazer. mas estou muito feliz, espero que vocês tenham curtido aí. Semana que vem, então, tem mais Cantaê às 8 horas da noite. Segunda-feira está chegando, com cinco vozes fantásticas, eu boto a mão na cara de vergonha, vergonha, vergonha de todas as vozes que são boas. Ai, meu Deus do céu, assim como vocês estão vendo essas vozes aí, cara. tenho vergonha de falar assim, pô, estou na posição de jurado, jamais, cara, gente que canta muito mais do que eu e estou muito feliz de estar com vocês. Deus abençoe, parabéns, semana que vem, na segunda-feira, então, teremos mais cinco grandes candidatos. Parabéns, Hugo, parabéns, Yuri. Galera, eu fico por aqui para não estender muito essa live, fiquem com Deus e não se esqueçam que agora tem live da Vibe com o Grevão, o Capitão Unicórnio vai se despedindo aqui para vocês e é isso aí, meu espanhol do Poffe Show que é tipo o inglês do Joel Santana vai deixando essa live e eu ladejo com vocês, muchachos, com o cabrón, buenas noches, vaya con Dios e adiós.